Olá galera, por dentro do tour, as competições não param, portanto o assunto é o que não falta para o nosso programa dessa semana. Falaremos do QS de Saquarema, que foi disputado em boas ondas, com ótimas atuações e muita emoção. Tivemos até bateria de quatro surfistas, onde foi necessário a volta de dois deles para um tirateima, para sabermos quem iria avançar na competição. Você já viu isso? Eu nunca tinha visto. Foi uma competição que o Iago Dora venceu, brilhando, e que alterou bastante o ranking do regional da América do Sul. Além disso, falaremos da etapa final e decisiva do Challenger, que será disputado em Raleiva, falaremos sobre a previsão do mar, sobre o que cada um dos principais surfistas brasileiros precisa, a colocação que cada um deles precisa para se classificar para o CT 2022, e tudo ligado a essa competição. Essa semana o nosso programa será em novo horário, terça-feira às oito da noite. Até lá!